Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai E contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho dessa mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi A arte da pederastia e pude um dia então sorri Pediu isso em casamento e o jumento aceitou A noite não foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe E disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor E trate como uma menina, fazer lima, por favor Parecia Rambo, com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai, a Wilson vai Esprega a mão na minha cara, vai pra frente, vai pra trás Pra na mão meu bem, me falei quase eu fui A Wilson vai, a Wilson vai Ei, ei, ei A Wilson vai, 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 a